Música 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 Não tem atenção, não tem atenção Com força nega, você passa Basta, bê, vai bater Com força que eu não sinto morrer Bala, cabelo, pode bater Com força que eu não sinto morrer Hoje em dia, tu bala, pode bater Com força que eu não sinto morrer Bala, cabelo, pode bater Com força que eu não sinto morrer Oi, papai! É hoje que o sol chega amanhã, mercadinho Chama, 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 chama Abraça, galera, nosso maracó Rogério, Rogério Chama, chama, chama Mas a minha mulher gostava Não me batia, quanto mais ela apanhava Mas ela doida A minha mulher do céu, todo mundo me batia Não me batia, mas ela ganha, mas ela ganha Basta, bata, 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 bata Basta, bata, 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 bata Basta, bata, 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 bata Não dá confiança que eu não sinto no mundo Não dá confiança que eu não sinto no mundo Não fome ali Vai ver o meu ao vivo Eu me marco o som Abraça o meu ator, chegue massagens Abra a massagem, levando pro tudo Só em seu futuro, veja Eu tava na charla, só roubando em ordem Jama, 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 jama Rebrança, rebrança Com a comida de Assílio Mas vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Ele tá vendo, ele tá vendo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Mas vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o vento, segura o vento E vai cair, perdeu o som Esquece que o vento não tem como Chega em casa, fica com a mulher E sai, cai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair E sai, cai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Música Música E quando a menina não toca A galera não para Não para Não para A cara é subingada E essa porra é na cara Na cara Na cara E quando a menina não toca E quando a menina não toca